Nós não te demos o peixe, te ensinamos a pescar Com a graça e o dom que vem do Pai Nos versículos do livro tem a isca e o poder Faz curar, te renovar, te faz vencer E num lago que sem peixe nada tinha pra pescar Na direita jogue a rede, é só puxar Quando seguimos o mestre Não há mais nada o que temer Ele aponta, te consagra e prove Pescadores de vida O mar é fúria, a tempestade é forte Mas o barco ele dorme Pescadores de vida Pra que se preocupar se estás com ele Não te afliges, tudo é dele Deixa eu te pescar pra ele Deixa eu te pescar pra ele Deixa eu te pescar pra ele Nós não te damos o peixe Te ensinamos a pescar Com a graça e o dom que vem do Pai Nos versículos do livro tem a isca e o poder Faz curar, te renovar, te faz vencer E num lago que sem peixe E num lago que sem peixe nada tinha pra pescar Na direita jogue a rede, é só puxar Quando seguimos o mestre Não há mais nada o que temer Ele aponta, te consagra e prove Pescadores de vida O mar é fúria, a tempestade é forte Mas no barco ele dorme Pescadores de vida Pra que se preocupar se estás com ele Não te afliges, tudo é dele Deixa eu te pescar pra ele Pescadores de vida O mar é fúria, a tempestade é forte Mas no barco ele dorme Mas no barco ele dorme Pescadores de vida Pra que se preocupar se estás com ele Não te afliges, tudo é dele Deixa eu te pescar pra ele Deixa eu te pescar pra ele Pescadores de vida Deixa eu te pescar pra ele Amém